Quanta bobagem E já nem sei mais quem sou Quanto talento Pra discutir em vão Será tão frágil Nossa ligação Não tem que ser assim Tanto desencontro mago e dor Pra que a gente tem que se arriscar? Então volta pra mim Deixa o tempo curar Existe um jeito de amar Falsas promessas Erros tão banais Mas ninguém cede Nem pensa em voltar atrás Não tem que ser assim Não tem que ser assim Tanto desencontro mago e dor Pra que a gente tem que se arriscar? Então volta pra mim Deixa o tempo curar Esse estranho jeito de amar Esquece esse jogo Não há vencedor Mesmo o roteiro de sempre cansou Vou te amando e me buscando E sobrevivendo por um fio Mais planque Sem desistir Volta pra mim E sobrevivendo por um fio 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 Não tem que ser assim Tanto dizem contra o mal doidor Pra que que a gente tem que se arriscar? Então volta pra mim Deixa o tempo curar Esse estranho jeito de amar Não tem que ser assim Tanto dizem contra o mal doidor Se é bem melhor a gente se entregar Então volta pra mim Deixa o tempo curar Esse estranho jeito de amar Deixa o tempo curar